Soltamos Demorou aí um aninho, mas estou aqui presente Até porque você foi, por muito tempo, DJ Resident do Green Valley, né? Isso, correto Que é o quarto mais conceituado clã no mundo, né? Correto, atualmente chegou a ser o primeiro já Fiquei na residência lá durante seis anos E agora estou de volta aqui morando em São Paulo E tocando aí pelo país Legal, esse é o DJ Teres Muita gente participando também aí no nosso site E também pelo Facebook Théo, dá uma pincelada aí no pessoal que está agora aí, cara Que está no nosso Facebook, lá no Arroba Canal DJ É, tem sinal É, boa tarde a todos aí O Franklin Rodrigues, deixa eu ver O André também, curtindo também O Mandando Abraço aí, o Jacaré O Diogo Martins também O Juliano Braga O Mariano Comidi Marcelo Galvão Marcelo Marques A Rebeca aqui, o outro O Johnny Pindade O Carlos Eduardo Dias O Laurence Ale também O Cássio Freire O Jeff Ueda também O Wagner Wagner Lins O Gaio Hernandes Deixa eu ver quem mais aqui O Fábio Costa de Santa Isabel Juliana Costa O Rafael O Corcos também O pessoal curtindo muito aqui Legal, Fabião Um abraço para o Fábio Costa Nosso grande amigo Participa sempre aqui também do canal DJ Tem alguns amigos ali Tem alguns amigos ali de Vitória De Brasília Grande Galvão Grande DJ brasileiro aí Galvão lá de Brasília O Jeff De Vitória Tem vários amigos aí Legal Valeu galera Um abraço aí a todos DJ Ferris Que em breve estará de volta Né Ferris É só convidar que você Não, com certeza DJ Ferris aqui Nosso convidado especial de hoje Os contatos Ferris Contatos aí do Instagram Facebook Para a galera que quer Entrar em contato contigo O facebook.com.br DJ Ferris Na minha página ali Tem todos os contatos Mesma coisa no Instagram Ok? Ok Espero que você volte novamente Com certeza Muito obrigado E parabéns pelo projeto de vocês O futuro é streaming E nesse portal Esse canal é incrível Que você viu ali Você ganha mundo afora E só boa música Tudo pela música Grande DJ se apresentando aqui Em várias décadas Isso é importante A música não pode parar Tá certo Obrigado A todos vocês aí Do canal DJ Muito obrigado pelo convite Obrigado e mais uma vez Pela sua participação DJ Ferris Senhoras e senhores Daqui a pouquinho Tem muito mais Aqui no Tenha Sinal O canal DJ O som que você vê Vai daí Del